Fala galera, tamo de volta com o Arthur Ferraz com mais um vídeo aqui no canal E hoje, mano, mais uma vez eu trago um experimento pra vocês relacionado a jogadores da base Sim, e se os times aí não perdessem seus jogadores da base? Já fizemos aí com o Corinthians, com o Flamengo, com o Santos Eu acho que só foi esses três Hoje, o time da vez vai ser o time do São Paulo Que mais uma vez, confesso, mano, foi um time que 1-12 E eu vi que mais teve jogadores da base aí Que ou se destacaram ou que vem se destacando aí no futebol europeu E também alguns jogadores em solo brasileiro Então, mas é o seguinte, vocês já sabem como que funciona Eu vou estar aí simulando aí os jogos, tals, etc E ver aí se o time conseguiria vencer algum campeonato com esse time Então, vamos lá, confesso que eu estou ansioso O time está muito a pelão Vários jogadores, grandes nomes aí Vocês sabem muito bem quem é, pessoalmente quem é São Paulino Então, bora pro vídeo Mas primeiro, peço humildemente, deixe o seu like Se inscreve no canal, deixe o seu like Ajuda demais aqui no engajamento dos nossos vídeos E se inscreve no canal, vídeo todos os dias, live, diariamente também Então é isso, mano Bora que bora pro vídeo, então Espero que gostem, só bora Então, meus amigos, como podem ver aqui Este é o plantel do time do São Paulo E, mano, imagina só se o São Paulo não vendesse todos esses craques que estão aqui diante de vocês, mano Não sei Olha quanto jogador... Mano, esse São Paulo está sem título porque quer, mano Está sem títulos aí há anos porque quer Fala, não me diga Olha isso, mano A começar pelo goleiro Ederson Que, se eu não me engano, está no Manchester City Diversas vezes aí convocado, né? Para a seleção brasileira Rodrigo Caio, vocês conhecem muito bem Éder Militão, que hoje está no Real Madrid Fábio Santos, um ótimo lateral esquerdo Esse Jean também, dizem que é bom Não conheço Casemiro, volantaço do Real Madrid Hernandes O Profeta Oscar David Neres Diego Tardelli E Lucas Moura Agora, olha isso aqui, mano Porque eu falei para vocês que o time do São Paulo Foi o time que foi mais fácil de montar aqui Com os jogadores da base Olha esse banco de reserva, meus amigos Antony Brenner Paulinho Boia Esse cara que é muito bom também Esse Luiz Araújo Eu perguntei a alguns colegas meus, São Paulinho E eles falaram que esse cara é brabo O Jean também, que é um ótimo volante Gabriel Sara Diego Costa, né? Rapaziada que está se formando agora também no time Então, mano Está um elenco muito bom Espírito de equipe também Veio 80 Do Flamengo lá, se não me engano Veio 60 e pouco, alguma coisa Mas enfim, mano Bora que bora então Vamos ver aí Como que vai ser a temporada do São Paulo Com esses jogadores, mano Será que vai ganhar muito título? Não sei Deixa nos comentários aqui E se esse time realmente Se um dia esses jogadores voltarem para o São Paulo O time do São Paulo vai conseguir ganhar títulos com esse time? Não sei Deixa nos comentários aqui, ok? Aqui estão as competições que o São Paulo irá disputar nessa temporada Diante delas aqui a gente tem A Libertadores O Brasileirão Série A E a Copa do Brasil Então serão aí Essas três competições que esse São Paulo estará disputando Então Chega de enrolação Já sabe como que funciona Eu vou estar pulando os jogos No meio da temporada eu volto A gente vai ver como que tá aí E depois eu volto no final da temporada Tá bom? Então Primeira competição Vai ser a Copa do Brasil Volto já já Pra gente ver como foi o São Paulo Aqui na Copa do Brasil Então, mano Aqui estamos no meio da temporada E posso afirmar que muita coisa aconteceu E coisa boa pra esse time do São Paulo Vamos lá A começar Por essa mensagem que vocês estão vendo aí, né? São Paulo cai para trás do Atlético Mineiro O favorito para o título dessa temporada São Paulo terminou o primeiro turno No quarto lugar Atrás do Atlético Mineiro Mas não descartem a possibilidade de título ainda Temos muito campeonato pela frente No segundo turno Então Aqui no Campeonato Brasileiro São Paulo ocupa a quarta colocação Atlético Mineiro está em primeiro com 37 pontos O time do São Paulo tem 32 Cinco pontos Atrás do time do Gala Por enquanto O artilheiro da competição Do Campeonato Brasileiro Nessa temporada É o David Neres Jogador do São Paulo Em segundo temos ali O Lucas Moura Outro artilheiro do São Paulo Que a gente tem ali também É o Hernandes Só que tem apenas Se não me engano Cinco gols Então, meus amigos Pela primeira vez na história O São Paulo é campeão Da Copa do Brasil Eu ia simular esse jogo, né? Só que como são dois jogos Eu achei melhor só pular Então o São Paulo acabou ganhando Se não me engano Foi pelo saldo de gol Eu não sei Mas 4x4 ali O São Paulo Eu acho que tomou menos gol em casa Enfim O São Paulo campeão Pela primeira vez com esse time Da Copa do Brasil Na artilharia da Copa do Brasil Temos ele O grande Lucas Moura Ele foi o artilheiro O Hernandes também fez gol O David Neres fez gol Enfim Já aqui na Libertadores O São Paulo passou invicto, mano Sim, o São Paulo Somou cinco vitórias E um empate E conseguiu passar em primeiro No seu grupo Aqui na Libertadores Nas oitavas de finais O São Paulo Eliminou o time do Olímpia Ganhando o jogo de 1x0 E o segundo jogo de 1x0 E nas quartas de finais Irá enfrentar o time do Flamengo Já na Libertadores Não temos artilheiros do São Paulo Pelo menos até então Porém, o Hernandes tem ali três gols O Oscar também tem três gols Os demais devem ter tudo um gol O David Neres, dois O Diego Taddele, dois Enfim Então, agora é o seguinte Eu vou estar pulando novamente aqui E eu volto no final da temporada Se por acaso chegar na final da Libertadores Eu estarei simulando esta partida Ou talvez eu possa estar jogando Eu vou ver aqui como é que vai ser a situação Tá bom? Então, vamos lá então Para o final da temporada Volto já já com vocês Então, galera Aqui chegamos no final da temporada E meus amigos O São Paulo conseguiu ser campeão brasileiro Com uma rodada de antecedência Vemos ali o São Paulo Deixa eu mostrar para vocês aqui O time do São Paulo Com 68 pontos ali Conseguiu ser campeão Falta uma rodada O Flamengo pode ir ao máximo aos 67 Então, o São Paulo consegue aí O seu título de campeão brasileiro Nesta temporada E não para por aqui não, hein Como podem ver O São Paulo chegou na final da Libertadores Vai enfrentar o time do River Plate Mano, sim, meus amigos Teremos São Paulo e River Plate O São Paulo que nas semifinais Eliminou o time do Grêmio, né? 3x1 no agregado Nas quartas de finais Eliminou o Flamengo 6x3 no agregado As oitavas Vocês já tinham visto Até então O artilheiro da Libertadores É o Hernandes Com 8 gols Acredito que não seja ultrapassado Temos ali o Oscar com 4 gols Diego Tardelli também Com 4 gols Já aqui no Campeonato Brasileiro Mano, a rapaziada do São Paulo Começou a fazer gols Se não me engano O artilheiro era o David Neres No primeiro turno Porém, o artilheiro Até então Faltando uma rodada É o Lucas Moura Com 17 gols O David Neres Continua ali em cima Só que em terceiro Com apenas 12 gols Perdão Se não me engano 13 gols 14 gols Tem o Natan do Atlético Mineiro E o Diego Tardelli Com 12 gols Temos ali o Hernandes Também Com 9 gols Mano, a parada é o seguinte Todos os vídeos Que a gente fez aqui Nesses experimentos Eu estava simulando Os jogos A galera pediu Para eu estar jogando Mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar esse jogo Essa final E aí vocês vão Escolher Vocês vão deixar aqui no comentário Os próximos experimentos Eu jogo ou não As finais Os jogos importantes Vocês vão deixar no comentário E aí vai ficar na responsabilidade De vocês aí Tá bom? Então vou estar jogando Essa final Entre Flamengo E River Plate Bora que bora então Para esse grande jogaço São Paulo tentando aí Se eu não me engano É o tetracampeonato Da Copa Libertadores Então só bora Você que se liga na Globo Estamos aqui no estúdio especial da Globo Você está vendo os jogadores perfilados A bola vai rolar já já Tudo pronto para começar no Maracanã Maracanã está numa atmosfera bem legal Estádio está praticamente lotado E a expectativa que tenhamos aqui Mais ou menos 60 mil pessoas Boa bola então Casimiro Tardelli Ih, Jean Ih, deu certo A lambança deu certo Cruzou essa bola Vai só na viva Tira daí Oscar Ah, mano Nesse canteizinho pelo menos A bola nem saiu, caraca Ih, vai daí Vai daí Vai, 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 vai Vai pra fora, mano Que isso, cara Boa bola Boa na avança do time do River Plate Quase, quase Consegue abrir Olha, mano Olha esse chute, meu parceiro Se vai no gol É caixa, mano A gente consegue abrir esse placar, hein E esse cantei com o River Plate Tira essa bola daí Tira, goleirão Boa, meu garoto Rodrigo Caio É contra-ataque do time do São Paulo Rodrigo não caiu nela Eita, matou Eita, madido o defeito De soltar esse R1 Meu Deus do céu, mano Vai acabar o primeiro tempo 0x0 O jogo meio frio nesse primeiro tempo Mas Vem chegando aí o time do Riquet Isso, mano Não, não, não Boa O goleão está esperto O goleirão está esperto, hein Essa bola aí O último do River Plate Acorda nesse finalzinho Do primeiro tempo Militão Boa Deixa, juiz Calar, meus amigos Esse final de primeiro tempo O River Plate Conseguiu jogar bem A bola do segundo tempo Agora que bola No segundo tempo Tentar ir Com o resultado positivo E ser campeão Do Libertadores Aí, toma Na rola dos avanções No segundo tempo Da final da Libertadores Bora, bora E E Lucas E Diego Tardelli Pediu Neres Deu nele E David Neres Pra que eu fui fazer graça Faz o Cepes Afizão Faz o Cepes Meu querido Porque aí A torcida vai lixar o jogador Mano Não tem mole O goleiro se adiantou Ter que dar uma por cima Não deu certo Não lembrava tempo demais Nada, mano Vamos pra prorrogação Vamos embora, mano Lucas Moura Vou jogar essa bola Lá no cantinho Vai Canto esquerdo Lá no cantinho Bateu Lucas Meu Deus do céu Como é que eu perdi esse gol Mano Que pênalti Mal batido Vamos lá Ederson É ele Contra a bola Ederson Vai que é sua Ederson Tudo igual as cobranças Iniciais Vou bater essa bola no meio Que esse moleiro não vai ser doido De ficar no meio David Neres É, mano Abusadamente Alvarez Ederson Tá mandando chutar no cantão Ai, mano Eu demorei pra pular Eu demorei pra pular Diego Tardelli Ele é batedor de pênalti topzera Diego Tardelli Tá lá O São Paulo sai na frente Soares Vamos lá, Ederson Vamos lá, Ederson Vamos lá, Ederson 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 A parada é o seguinte Se eu não me engano Se fizer acaba, hein Ah não Se fizer não acaba não Mano, eu tô doido Vamos lá Hernandes O Profeta No canto esquerdo Bateu Hernandes Meus amigos Se pegar Acabou o São Paulo Se eu não me engano Eu posso estar enganado É tetra campeão, hein Se pegar O São Paulo É tetra Se pegar O São Paulo É tetra E pegou Acabou Meus amigos O São Paulo Consegue O tetra campeonato Com o seu time Todo De jogadores Da base Um jogo Incrível Não foi um jogo De muita criatividade Correu Um jogo Um vazio Que iria decidir Não foi isso Que aconteceu E tá lá Mano Nos pênaltis O São Paulo Consegue Ser campeão E aí Na opinião de vocês O São Paulo Ganharia E tá aí o Hernan Crespo Eu acho que é Hernan Crespo Não sei Mas enfim Eu não sei Que tem Crespo No nome Se tem Crespo Tá lá Seu levantado Pela torcida Pelos jogadores Torcida Nossa senhora E tá lá Os argentinos Só olhando E engole o show Argentino Porque Esta liberta Vai ficar Aqui no Brasil Para o time do São Paulo E aí Será que Esse São Paulo Vai conseguir ganhar O Mundial de Clubes E aí Mano É o que veremos O experimento Não acaba por aqui Vamos ver como Vai ser a situação Do São Paulo Lá no Mundial de Clubes Meus amigos Então tá lá Só bora Mas antes De começar o Mundial de Clubes Como podem ver aqui No time da temporada Tivemos aí Três jogadores Do São Paulo Que são eles Casemiro Lucas Moura E o goleiro Ederson Então esses foram Os jogadores Da temporada E aqui nos títulos Individuais Como podem ver aí O Casemiro Acabou ganhando aí O jogador da temporada O artilheiro Foi o Lucas Moura O líder de assistência Foi o Casemiro E o melhor técnico Foi o Hernan Cresco Rapaziada Pararam o seguinte Eu pulei Esse jogo aí Das semifinais Do Xangai Cip Acredito aí Que daria para ganhar Esse time de boa Para o vídeo Não ficar muito longo Tá ok Então a gente já vai jogar Aí a final Contra o time Do Bayern De Munique Será que o São Paulo Vai ganhar Vamos ver aí Agora Aqui Neste momento Você que se liga na Globo Estamos aqui no estúdio especial da Globo Você tá vendo os jogadores perfilados Bora então mano Começa o Mundial de Globo Esse é o São Paulo Rua ao Tetra É Tetra? Você recebeu em profundidade E lá vem o time do Bayern Guinabre Tira daí Que bom Que bom Que bom Ali O Próis Tomar esses gols Logo de cara Véi Vamos lá Bola pra cima Bola pra cima Os alemães Só bora O Santos Nossa Horrível Horrível Lewandowski Bora mano Agora é Górex Górex Gimes Vamos o time Vamos o time Casimiro Pô Casimiro Eu já tenho costume de jogar na Europa Casimiro Na verdade a maioria aí né E lá vem o time do São Paulo Com David Neres O Leonoia tá adiantado David Neres Cruzou essa bola aqui meu filho Meu Deus Ah mano E lá vem o São Paulo David Neres Na velocidade Carrega O Leonoia tá fora do gol Pra fora mano Que isso velho Faltei só mirar um pouco ali Mano Ó O Bono Manoel Neuer Queria só andar adiantado Tá ligado mano Um totózinho ali Que rapadura E lá vem o Bayer Que isso O Leonoia tá sozinho Mano Carilho Mano Deixa o homem sozinho Porque o homem é matador Meu parceiro Deixa o Leonoia Olha isso mano Olha o erro de passe Mano O São Paulo tá totalmente Perdido em campo E lá vem de novo O São Paulo David Neres Tá com o elo Bate colocado David Neres Ai Tira o São Paulo Daí Mano Perdemos aí Tentar ir Patizinho Posta Pena de implantação No segundo tempo Vambora Vamos lá então mano Pro próximo tempo Do Mundial de Clubs 2x0 pro Bahia de Munique São Paulo precisa De um milagre aí Tentar reverter aí Esse resultado De ser campeão mundial Toca no bola Lá vem o Bahia Kouman Tomas Migran Marca o militão Olha o Lewandowski Sozinho ali Olha o Lewandowski Sozinho Não deixa cruzar Não deixa Tira daí Tira daí Tira daí Ah mano Atrasei Ai mano Aqui já era Tentou aprofundar A bola é boa Ave Mano Que time Desenhamado Que time Apelão É esse Bairro de Munique Meu parceiro Tô louco Mano Olha isso Velho Olha a lambança Da zaga Mano Enxerrando O time Da São Paulo Tentando o seu golzinho De honra Fábio Santos Tardelli A bola é no Oscar Ah Já era mano Infelizmente O Mundial Não conseguimos Mas somos vice-campeões Então mano Este tá lá Não conseguimos aí O Mundial de Clubes Falei com o que eu falei A gente conseguiu o título aí Do Brasileiro Da Libertadores E a Copa do Brasil Nessa temporada E aí mano Deixe nos comentários aí Se esse time de São Paulo Ganharia ou não Esse título aí Né mano Se o time de São Paulo Ganharia títulos Com esse time Na verdade Deixe também Sugestões de vídeos aqui Pra gente estar fazendo Pra vocês Tá bom Não esquece mais uma vez Deixe o seu like O seu like Resulta demais aqui No nosso crescimento Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau